Vídeo reclamação, pode soltar que eu vou comentar, vai lá. Vamos ver como é que tá a situação, pois não, deixa eu ver. Olha lá como é que tá, é sempre a mesma coisa, né? É a fiação, gente, olha lá. Morador do bairro Santana reclama de fios pendurados em poste na rua São Paulo. É uma confusão tremenda aí, né, que a gente vê. Um embramado de fios, e aí fica a dúvida, né? Isso causa alguma interferência nos cabos de linha telefônica, ou internet, ou na luz, né? Quedas de luz, né? Pode ser que dê alguma interferência. Então, reclamação do morador lá do bairro Santana a respeito dessa fiação, nós encaminhamos até a CPFL, que é a princípio responsável pelo poste, né? Que deve aí, realmente, identificar quem é, né, Maria? Exatamente, Neto. Agradecer o Silvério, que mandou essas imagens aí pra gente. Nós enviamos já aí o questionamento aos órgãos responsáveis. Estamos aguardando o Silvério, né? Morador ali de Santana. Assim que eles resolverem aí o problema, você nos avisa, tá, Silvério? Por gentileza. Muito bom. E assim como o Silvério, você também tiver algum problema no seu bairro, na sua rua, alguma reclamação, só você gravar como ele fez. Manda pra nós as informações, e a gente vai entrar em contato com os responsáveis pra sanar esse problema. Nesse caso, foi lá de Santana, né? A fiação ali, os fios todos pendurados, né? Tem que resolver, tá certinho o morador, tá bom? É o vídeo reclamação. A fiação ali, os fios todos pendurados, né?